Vamos falar sério Senhoras e senhores Eu convido a todos Ajunto comigo E a orquestra Fernando Júnior Fazer uma viagem Até a capital da Bahia Terra do Axé Music Vem festejar comigo 30 anos Dessa música Vem voar comigo Juazeiro Subiu, subiu, subiu Oh Ei, ei Alguém pro céu Pra sair bonito Senta comigo Meu amor É o fim de que Da aventura Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois Olha bem, meu amor O final dói de sério até Sou Adão Tira o pé do chão Vem voar comigo Minha pequena Eva Eu canso a dor na última jornada Além do infinito eu vou Eu Sozinho com você E voando bem alto Vem voando bem alto Vem abraçar Espaço constante Vem abraçando Vem abraçando O teu corpo E dá O quê? A força Pra viver Eu não vou perder você Faz parte dessa história É belo segredo Existente É minha memória Tô aqui andando Quero te encontrar Sempre carizinha Vem pra lá e dançar Em plena altidão Amor, amor, amor e a paixão Do teu coração Não vou deixar Muito amor Não vou deixar Vou me revelar Nesse amor Diga aí Amor, paixão Doce ilusão Amor, paixão Doce ilusão Mãozinho, amor, céu Eu não posso deixar que o tempo te leve Já vai para longe de mim Pois o nosso romance, minha vida, é tão liso És vivante que estanda nesse coração Que só bate razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Tem fome, beijão e assim faz me dar A imensa vontade de estar ao seu lado Tem o mar, tem o brilho encantante Com muitos seus olhos, minha perna rara Não vou negar sem você Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém que o negócio é sério Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém igual a você Joga a mãozinha pro céu comigo Hoje estou feliz e canto Só por causa de quem? Hoje estou E canto Só por quê? Feliz e canto Hoje estou feliz e canto Só por causa de você Hoje estou feliz, feliz e canto Só por ter amado você Viva a nossa musica!